Para alcançar a verdade, a verdadeira felicidade é preciso buscar uma condição íntima ligada à religiosidade. Epicoro, filósofo grego, 341 a 270 antes de Cristo. Olá, meu irmão, graça e paz, graça e paz no seu peito, no seu coração, na sua vida. Nada, alegria, alegria infinita de que nada, o pior que seja, nada é tão ruim que venha perdurar, que dure para sempre. Hoje trazemos o livro, ou melhor, o título Seres do Mal, do livro Segredos da Felicidade, por Djalma Santos. Diz assim, De alguns cristãos, os espíritos decaídos e maus estão perdidos para sempre, condenados ao inferno ou purgatório, e jamais teriam condições de se reabilitar, assumindo uma postura diferente, diferente dos espíritas ou dos espiritualistas, que acreditam na vida, pós-morte e na reencarnação. Nota. Que aponta a reencarnação como sendo a oportunidade do espírito devedor em saudar dívidas até o último setil. Como nos diz o Evangelho, porque o homem volta à Terra para aprender, depurar-se, numa consequência progressiva de evolução, que certamente o levará aos mundos superiores. Nós, também cristãos, entendemos, ou melhor, não aceitamos o inferno nem os demônios, e sim admitimos espíritos equivocados, que cometem faltas leves, médias ou mesmo graves, conscientes ou inconscientemente. Por isso, se enquadram nas leis de causa e efeito, até que, reajustado pelas leis divinas, possam seguir o curso progressivo e natural da evolução infinita. Outro detalhe importante é que, mesmo aqui na Terra, com todas as suas imperfeições, criminosos de todos os matizes, tipos, monstruosos em suas ações, tão maus, tão perversos, que necessitam ser segregados da sociedade, conseguem regenerar depois de algum tempo de reeducação, porque o chamado demônio, que é o próprio homem despido da veste carnal, não poderia também reabilitar-se. Isso é uma pergunta. O mesmo ocorre com os anjos, que também são espíritos sem a roupa carnal, e que, através do esforço próprio, evoluirão no caminho do bem, e, por isso, ostentam a luminosidade que os distingue, já que percorreram a esteira do tempo, superando, no entanto, as dificuldades da caminhada evolutiva, ajustando-se às leis, às leis divinas e às leis dos homens. O céu, o inferno, o purgatório, são apenas estados temporários da alma imortal, que não se fixa de forma permanente em nenhum desses estágios, e sim convive com eles, num trabalho progressivo, no campo moral e intelectual, passando, é óbvio, pelo rol das reencarnações sucessivas. Nenhum espírito, esteja na terra ou no mundo espiritual, está destinado a ser sempre mal. O fonal do homem é ser um ser integral, um ser feliz. O homem está fadado em felicidade, desde que se esforce para tal, um longo ou curto espaço de tempo, dependendo dele próprio. A justiça de Deus é equânime, justa e leal. Os anjos não são figuras estáticas, que vivem ao lado de Deus, adorando o dia e noite, e sim, espíritos elevados moral e intelectualmente, que trabalham insensantemente como co-criadores, junto ao eterno, no sistema de imensidade, recheado de vida plena e estuante, cada um de nós mesmos, imperfeitos, rotulado de demônio, empreenderá um esforço hercúleo de trabalho e determinação para crescer, evoluir, superar-se na vivência com as coisas externas, para finalmente, depois de muito tempo, conquistar os valores internos da alma. Ainda que o homem externo se corrompa, o interno se renova sempre, diz-nos Paulo, Paulo de Tarso, desmistificando a eternidade das penas e dos castigos, abolindo a língua tétrica do demônio, afirmando de forma cabal e completa que o demônio temporário externo, depois de múltiplas experiências reencarnatórias, dará lugar ao anjo interno, com asas fluídicas para voar na direção da eternidade. Bonito, não é, meu irmão? É lindo. Ou seja, o amor cobrindo uma multidão de pecados. Imagine que um homem que errou muito, 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 nessa atual existência, se dá conta do seu pecado, do seu erro, da sua falha, e pede perdão e comunga na ideia de justificar seus atos através do reconhecimento, através da confissão, através do pagamento de suas penas na terra, da justiça, da lei do homem. Será mesmo que teremos que depois de ser cumprido a pena da terra? Não dizemos essa pena que faz cosquinha e que não é cumprida fielmente, mas falamos de uma pena em que se estabelece através da justiça do homem e onde o homem deveria tratar este outro homem com mais educação, com mais cuidado, e não com a mesma violência, utilizando da lei de Italião como se usava-se lá atrás, antes da vinda do mestre, que veio nos mostrar o amor, considerando que qualquer atitude contrária à lei do amor seria um retrocesso, seria um atraso moral que nos nivelaria com o criminoso, ou seja, não dando oportunidade de reabilitação a ele. quando nós nos colocamos no lugar dessa mãe que tem esse filho presidiário, dessa avó, desse filho em terra-idade, ah, conseguimos nos envolver, conseguimos ser um pouquinho mais empáticos, desejando rapidinho a ressocialização para todos, para que aquele que tanto amamos possa se transformar, possa se tornar um cidadão exemplar para a alegria dele e de todos. Portanto, que tenhamos capacidade de jogar menos e agir mais, agir em favor do bem, agir em função do amor, do amor de Jesus na terra, do amor de Jesus com todos nós. portanto, se estivermos em qualquer filosofia, em qualquer religião e que não nos faz melhor, meditemos, meus amores, meus irmãos, se estamos no lugar exato. Um abraço, até breve, até mais. Tchau. 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 Tchau.